Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Chamo meu nome Pedro Sampaio Vai! Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via Tua cara de quadra, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te troco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de chento a chento Pedro Sampaio Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga a bunda pra trás